Música Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos novamente na quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro mais precisamente no bairro de São Cristóvão para fazer o que hoje para poder participar minha primeira vez inclusive desse circuito que é o circuito Rio Antigo, etapa quinta da Boa Vista e aliás, esse é um circuito que só tem provas em locais históricos do Rio a primeira etapa foi na Lapa, dessa vez é aqui na quinta mas por que na quinta da Boa Vista? porque aqui onde tem hoje o Museu Nacional era a residência oficial, residência de verão da família real Dom Pedro morou aqui, é isso mesmo porque Dom Pedro prefiriu mudar para cá ao invés de morar no Paço Imperial que era no centro do Rio de Janeiro imagina o fervo que era então mudou para cá, uma região mais afastada do centro muito arborizado, tem uma lagoa aqui atrás e o percurso aqui dentro de 10 ou 5 quilômetros 10km, vamos sair daqui, vamos passar no entorno do Maracanã aqui atrás da Tijuca e depois completar aqui dentro e depois do 5km vai só ali fora e fecha aqui dentro mas a prova de hoje tem um detalhe diferenciado hoje eu vou correr com uma galera muito bacana hoje eu vou emprestar as minhas pernas é isso mesmo hoje eu vou participar da prova com a galera do empresto as minhas pernas que é a primeira participação deles aqui no Rio para poder disseminar esse programa muito bacana que nasceu lá em Santos, litoral de São Paulo e agora está chegando aqui no Rio então meus amigos, promete ser muito emocionante a prova de hoje prova inclusive que é a última que eu vou fazer de teste com o Olímpicos Rio 6 será que vai valer a pena? será que o tênis passou nos testes? em breve você acompanha no review, beleza? então meus amigos, não saia do sofá está começando mais um programa com a metragem hoje, Circuito Rio Antigo com o empresto em minhas pernas bora lá! oi 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 o Muito maneiro Vamos lá Tá valendo nossa largada, vamos lá empurrar essas cadeiras, ajudar a galera Que a corrida é pra todo mundo Daqui a pouco larga a corrida oficial Vamos lá, vamos lá Estamos já fora da Quinta da Boa Vista Já na rua Primeiro quilômetro da prova ainda E vamos acessar O viaduto no sentido Estádio do Maracanã Então tem algumas cadeiras aqui Pra galera que veio especialmente de Santos Pra acompanhar o Impresso Minhas Pernas hoje Primeira prova que está participando E vamos lá Por enquanto é só a gente Por enquanto é só a gente Vamos lá Esse teu parceiro aqui nem confiado não Te soltou da minha mão Vamos lá 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 Estão suando Estão suando já Vamos lá 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 Que bacana que hoje tem muita gente assim como eu Eu amo Por favor Vou explicar tudo pra vocês, já já com o César, que é o cara do Impresso Minhas Pernas. E hoje, mais do que nunca, o Face é o que menos importa. É muito maneiro. E agora a corrida chega na gente. E duvido que ninguém vai se emocionar acompanhando os corredores. Vamos lá, continuando a volta no Maracanã. Agora vamos voltar pra quinta. Porque são 5km no entorno do Maracanã, na região da Tijuca, e depois 5km dentro da quinta da Boa Vista. E lá nos aguardam várias subidas, várias descidas, mas é um percurso arborizado. E acredite ou não, no inverno carioca, tá abafado. Vamos lá! Essa é a visão. Vamos lá! A quem presta, Anilão! A quem presta, Anilão! Tem água, tem água aqui, tem água. Valeu, obrigado! Água! É, meus amigos. Tem o que falar, não. Não tem o que falar. Anilão, tá tranquilo aí? Dá o ok pra ele! Aí, isso aí, ó! A corrida é pra todo mundo! Faça desculpa agora! Obrigado, é isso aí, pessoal! Que beleza, que beleza! Isso aí! Andando, andando! Andando até a última carreira! Galera, vamo lá! Isso aí, ó! Muito bom! Obrigado, galera! Obrigado! Vamos lá, galera! Passou todo mundo? Vamo embora! Vamo lá! Que agora tem que subir! Vamo revezar com a galera! Que vem subida aí! Isso aí! Ó, metrase! Uhul! Bora lá, vamo lá! Valeu, valeu! Valeu! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! A corrida é rio antigo, né? Aí, ó! Como é que os caras são malandros, ó! Não! Fica a força aí, né? Não, aqui tá tranquilo, tá bom! Mais dez, mais dez! Mais dez? Tá, aqui, ó! Aperta esse pence aí, então, né? Não, vamos! Acelera, acelera, galera! Aí, vai que eu passe por cima do amigo ali, ó! É assim, ó! Vamo embora! Vai, ó! Vamo desenhar uma paradinha pra tomar uma água, ó! O pessoal tá rio muito! Achou que ia ser mole? Eu sou, Jéssio! Tô tranquilo, pô! Tô protegido de ar, rapaz! Eu sou! Eu sou! Eu nem sou um copo! Eu tô aqui tricando pra tomar! Agora! Campeonato de ar, aqui! Vem! Fala, Manu! Bota pra subir! 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 As cadeiras que a gente tá acompanhando aqui, são cadeiras simples. Mas o Manu, como o Manu é profissional, a cadeirinha dele é sinistra, confortável. Ah, o Cadu tá agora pilotando com o Manu. Vamo lá, vamo lá! Cadu, isso é fácil, né? Essa é mais tranquila. Vai aqui, ó! Essa cadeira de datação é igual do Biel ou é parecida? Parecida! O Rodrigo sempre me ajudando. É muito bom! Em breve tem uma surpresa aí, galera! Tá aí, ó! O Manu! Aguarda! Rodrigão e Biel! Aquele abraço pra vocês, meus amigos! Biel, você que adora nossos vídeos, deve tá curtindo pra caramba esse vídeo de hoje! Valeu, Rodrigão! Obrigadão, irmão! Tu é fera, velho! Um personagem muito conhecido das corridas, chegando aqui agora, só corre descalça, ó, Chico Águia. Olá, Silvio! Bora! Separando os dois percursos, a galera dos cinco já vai chegar e nós vamos continuar mais cinco! Vamo lá! A gente vai tentando agrupar o pessoal pra manter o mais junto possível e ir controlando aqui pra não atrapalhar o percurso da prova também e não ter acidente. Tem vários pontos aqui, ó, que tem degrau, buraco, mas não é fácil, não! Tem que ficar ligado e a corrida continua acontecendo no lado de cá, ó! Aí, ó! Não pode atrapalhar! Dá pra todo mundo conviver em harmonia, porque a corrida é pra todo mundo! E essa subidinha aqui, ó! Manu, tá tranquilo aí, né? Super, pai! Fala comigo! Como é que é o esquema da cadeira aqui? Quanto pesa essa cadeira? Tô te dando uma moral aqui hoje. Você treina sem o Manu ou treina com o Manu, como é que é? Bem, o triciclo deve pesar de 15 a 20 quilos, o Manu pesa 18 quilos. Eu, geralmente, meus treinos são sem o Manu, né? Mas é aquilo, eu pego pesado na musculação, até pra fazer na prova, tem uma resistência maior. Que não é fácil! Quantos quilos você perdeu? Cara, eu perdi quase uns 30 quilos nessa brincadeira. Perdi muito, eu tava quase vestindo 52, agora tô chegando no 42. Quer dizer, você perdeu, o Manu ganhou, ganha a corrida, ganha todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, se não fosse o Manu, eu seria a mesma pessoa. Ele veio pra mudar minha vida, pra melhorar, pra dar um upgrade. O Manu que é o cara, eu só levo ele, mas o cara mesmo é ele. Apera ou as pernas? Só as pernas, eu falo o que eu, só as pernas e ele no meu coração. Eu vou dar uma seguradinha agora aqui, o que vai é a fume lá, não cansamos não. O percurso aqui da quinta é bem estreito, só pra poder evitar problema, olha lá. Vamos dar um tiro agora. Olha, o meu braço vai ficar tremendo. Não é fácil não, cara. E a cadeira do Manu é mais fácil, hein? Vamos lá! Atira, atira! Enquanto a gente tá correndo, aqui acontece muito isso aqui, ó. Olha, tá montando piquenique, tem aniversário de criança, que é realmente uma área de lazer. que o pessoal aqui na Zona Norte tem acesso. É tranquilo de chegar, é bonito. E tem que apertar. Tem que apertar. Vamos lá, vamos seguir pelas voltas aqui de vai e volta, um monte de vai e volta. Vamos lá. Paramos de novo pra agrupar aqui, na sombrinha. Todo mundo aqui apertando, olha lá. Vamos fazer outro tiro, hein. É só uma corrida. É só uma corrida. É sim. Vai nessa. E o pessoal acha que a vida de fotógrafo é fácil. Vou mostrar ali como é que tá o fotógrafo pra poder pegar. Olha lá. Olha o fotógrafo como é que tá fácil a vida dele, ó. Tá fácil, né fotógrafo? Tranquilo, tranquilo. Tá nos acompanhando de skate aqui o tempo todo, ó. Tá fácil a vida, né? Ah, eu tenho que fazer a corrida umas quatro vezes. Eu tenho que passar, voltar, passar, voltar, passar. É isso aí. É nóis também. Várias imagens, não vale? Pô. Quanto sacrifício? Tem, mano, mas vale com certeza, velho. Aposto que vale ficar carregando a GoPro também. Com certeza. Vamos lá, continua aí. Bora. As imagens ficam belíssimas, mas dá trabalho. Dá trabalho. Pode dar um probleminha numa cadeira, tá? A gente fica esperando, beleza? A gente precisa arrumar o triciclo, então a gente usa a desculpa da dona Helena. Hoje, agora, a dona Helena vai ser a Cris. Vem cá, Cris. Cris, você é a pessoa que samba bem, não é? Viver! Cantar, 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 cantar. O tempo todo a gente vai. Correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pra poder sinalizar buraco, degrau, quebra-mola. Pra não ter acidente com as cadeiras. Pra as pessoas que estão nas cadeiras. Não se machucar, né? E todo mundo curtir a prova. Então, nós temos aqui umas 10 cadeiras. Tem umas 40 pessoas acompanhando. Seja do lado, dando apoio. Dando água. Empurrando ou só aqui, participando. Vindo pro pessoal. Então, se você quer participar e não consegue correr. Não consegue empurrar uma cadeira. Venha participar do empréstimo. Dá pra todo mundo, ó. Seca só como é que a gente faz. Tá tranquilo aí? Só fazendo as imagens. Maravilha. Quem falou que ia ser fácil? Mas topei, tô aqui, ó. Ele fazia. O real. O cabelo nem despentiou, ó. Tá tranquilo aí? Tá curtindo? KM8 da prova já. Vamos lá. Só faltam dois. Pra finalizar. Nossa, bem difícil. Não falta nada. Não é nada agora. Não é nada. Curtindo? Oh, demais. Muito bom. Experiência inesquecível. Inesquecível. Eu tava falando aqui que na hora de largar eu comecei a chorar. Ainda bem que eu tô de óculos. Dá uma palpitação. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acompanho o Biel, acompanho o Manu. Mas nunca tive a coragem de empurrar. E hoje eu empurrei. Ai, que bom. Legal. Eu ainda não empurrei. É um misto. Dá uma empurrada pra você ver como é que é. É muito bacana. Bora subir. KM9. Último subido da prova. A subida é pesada. Saca só. E qual é o nome desse pelotão? E qual é o nome desse pelotão? Empresto minhas pernas e meu coração. Empresto minhas pernas e meu coração. Empresto. Isso aí. Subindo morro, hein. Cantando e subindo. E continua. E aqui é o Museu Nacional. Vamos passar por ele. Satisfeito? Tá acabando, hein. Satisfeito? Infelizmente. Infelizmente tá acabando. E aí? Corria mais 10 agora. Correu tudo tranquilo até agora? Tranquilo, graças a Deus. Eu empresto o chegado no Rio de Janeiro. Pra ficar. Já ficou. Tá vendo aí, né. Vamos lá. Aqui atrás, vocês estão vendo? É o Museu Nacional. Onde morou a Família Real. E hoje pertence ao FRJ. E é aberto a visitação. Praticamente todos os dias. De graça. Então você vem aqui. Conhece um pouco a história do nosso país. E conhece o museu. E aqui em Tônia Boa Vista. Beleza? Meta os finais da prova. E a emoção já começa a voltar. Porque a galera... É demais. Tá chegando? Tá chegando. Desceu aqui e chegou. Olha lá. Última curva pra chegar. Sinceramente. Vou ouvir 10 caras mais. Meu Deus, meu Deus. Eu vi a vida. Vou mostrar pra vocês. Segura, segura, segura. A chegada deles. Pode vir. A gente viu o bando. Ai, ai. Demais. Valeu, empresta. É demais. Olha só. Estamos na faculdade, na mesma sala. Beleza, maravilha. Já peguei muito com a cola. Parou, parou, parou. Aqui agora é o seguinte. Estamos desamarrando as pessoas das cabeças. Filhão, vamos lá, filhão. Pra todo mundo chegar junto. Olha só. Vamos lá. A galera. Vamos, vamos lá. Vai, Carolina. Vai, Carolina. Que beleza então senhoras e senhores, vamos dar início a nossa cerimônia de premiação Vamos nessa Chamamos ao pódio Em quinto lugar, cadê você? Jéssica Lessa Em quarto lugar, Renata Alves da Silva Em terceiro lugar, Raimunda Célia E em segundo lugar, Jaqueline Fernandes E em primeiro, Marcia Narlok Podem subir ao pódio meninas Atenção, podem subir ao pódio Cadê a Jaque Pink? Não tenho o que dizer não Cadê a Pink? Jaque Pink? E agora uma das medalhas mais bacanas que vai ganhar na minha vida Uma das mais emocionantes Não pelo material, não pelo mais possível que ela contente Maravilha Maravilha Obrigado Essa aqui não é minha não Essa aqui é do empresto Fantástico Sem palavras Então como eu falei no começo Isso aqui é uma experiência Eu acho que todos aprenderam um pouco hoje A nossa ideia não é dar exemplo É a gente plantar uma sementinha no mundo Então eu acho que hoje a gente conseguiu Começar o empresto do Rio Com o pézão direito Esquerdo E assim a gente vai embora Então agradeço quem acreditou nessa maluquice aqui toda E o que a gente quer É que a gente olhe para o próximo Como a gente olha para o nosso filho Para o nosso pai, para a nossa mãe Como se fosse nosso maraparente, amigo E a gente simplesmente sabe que o mundo precisa disso Então que nós sejamos multiplicadores dessa cultura Das pessoas que continuam acreditando no bem E continuem acreditando que todos somos iguais Nós acreditamos que quem é a pessoa ou o ser que proporciona tudo isso É Deus Então cada um na sua religião vai agradecer Não aconteceu nenhum acidente Todo mundo chegou Todo mundo se emocionou E a gente está aqui pelo amor Vem cá filho Agora vocês vão aprender mais um movimento do empresto Agradeço pai Obrigado senhor Agora vai rolar um piquenique Afinal aqui na quinta Todo mundo faz piquenique Todo mundo agora vai comer Depois de gastar muita energia Piquenique do empresto Parabéns piquenique Fim de prova Como é que funciona o empresto Cara, o empresto das minhas pernas nasceu em Santos Com três meninos Um deles correu com a gente aqui o Danilo O Danilo pediu para a gente levar ele em uma prova de corrida Então a gente foi com a cadeira de uso E em uma prova de cinco quilômetros a gente foi empurrando E ao longo desse percurso a gente percebeu que o pessoal ovacionava ele Ele começou a ficar emocionado, dando tchau, agradecendo e tal E o Danilo anda com muita dificuldade, a gente conhece A hora que ele estava falando a 100 metros da chegada Ele pediu ao tio que eu quero chegar de pé Rapaz, tirei ele da cadeira, abracei ele e anda com dificuldade assim, cara A hora que ele cruzou a linha de chegada foi a maior emoção da minha vida E ali eu descobri que eu precisava fazer mais daquilo E naquele momento nasceu o Impresso Minhas Pedras Em Santos para o mundo inteiro, se Deus quiser Fala aí, César, como é que chegou no Rio de Janeiro, rapaz? Ah, no Rio de Janeiro também Comecei a pesquisar, né? Eu tenho minha mãe de cadeira de rodas Minha filha com uma dificuldade motora E comecei a pesquisar aí o que eu podia fazer para ajudar no Rio de Janeiro Minha mãe saiu de uma depressão profunda Quando eu comecei a empurrar lá na cadeira de rodas E, cara, empresto, chegou lá a perna de aluguel E de repente aparece o empresto na minha vida E aí a gente namorou alguns meses aí Até que chegou a primeira prova hoje, né? Do Rio Antigo, que foi ótima, 10 quilômetros E quem quiser participar no Rio de Janeiro É só acessar as redes sociais aí Impresso Minhas Pernas Bota lá uma mensagem pra gente Que a gente entre em contato com vocês No Instagram, no Face Então, e a nossa proposta de expansão pro Brasil inteiro é o seguinte É simples pra começar, não tem custos O nosso projeto é sem fins lucrativos Então a gente ensina a arrecadar os primeiros corredores E com isso a gente vai emprestar as primeiras cadeiras E as primeiras cadeiras vão trazer os primeiros voluntários E aí o projeto anda com as próprias pernas O ideal que a gente quer é que as pessoas saiam de casa As pessoas com ou sem deficiência Idosos, crianças Famílias inteiras de pessoas carentes Que às vezes não tem uma... não dá pra ir E é um projeto que utiliza esporte, lazer e cultura Pra que as pessoas socializem E a sementinha do amor e do bem Vão se espalhar por todo o Brasil Não só corredores, mas também patrocinadores que apoiaram o projeto Então, o patrocinador é muito importante Embora o projeto não precise de dinheiro Ele precisa começar de alguma forma Então uma das forças que a gente tem É o patrocinador colocar o nome dele na nossa camisa E com a venda das camisas Nós conseguimos arrecadar o dinheiro pra comprar os triciclos As handbites, as thundings, as coisas de surf, os skates E o que mais essa galera quiser fazer E como faz pra comprar a camisa? Agora procura a gente pelas redes sociais A gente não tem venda online Então a pessoa vai entrar em contato comigo Ou com o César E a gente envia a camisa pelo correio E a pessoa paga pra gente assim que chegar Ou vem na prova, participa da prova Já compra a camisa online E aí já vai também como a gente fez hoje Vocês que participaram hoje Vocês sabem que não dá pra descrever a sensação Só quem corre com o empréstimo Sabe que é o seu pior tempo É a chegada mais emocionante Com certeza Parabéns pelo projeto Foi fantástico hoje E vamos bombar o Rio Vamos bombar Santos O Brasil inteiro Seja empresto você também Vem aí E aí pessoal, tá aí Hoje uma corrida totalmente diferente Emocionante Tá aqui a medalha Tá aqui o manto Do empréstimo Galera agora tá curtindo o pós-prova Algumas famílias nem vieram pra poder correr Já vieram só pra poder curtir aqui A quinta da Boa Vista Fazer o seu piquenique Passar o seu domingo Aqui no lago Olha que bacana Simplesmente passar o dia Agora é ir pra casa descansar Foi uma corrida que foi diferente Nem vi o peixe da prova Nem vi o tempo que eu gastei Mas isso aí é o de menos Foi muito emocionante Parabéns ao empréstimo Pessoal que veio de Santos Vem um ônibus com 40 pessoas pra cá Mais a galera aqui do Rio E vida longa Ao empréstimo das minhas pernas O braço que foi criado aqui no Rio agora Como vocês viram aí o César falando Acesse nas redes sociais Pra saber como é que funciona Pra poder ajudar A participar das provas Não tem fins lucrativos E tanto você Que tem algum conhecido Que tem alguma dificuldade motora Tanto você que quer ajudar Quer correr Quer sentir uma sensação diferenciada na prova Pode participar Não paga nada Eles fazem alguns treinamentos Em alguns pontos da cidade Vão fazer agora em vários locais Então fica ligado Acompanha as minhas sociais deles Pra saber de repente Tem pé na sua casa Vai ter inclusive Em breve Eu vou divulgar A prova do empréstimo Vai ter uma corrida específica do empréstimo Vai ser sensacional Beleza? Hoje foi um vídeo diferente Eu fiquei muito emocionado Já peço desculpas novamente Mas foi um vídeo realmente emocionante Você ver aí As pessoas se divertindo E muita gente estava na prova Acompanhando lá de fora Ficou muito feliz também E eu fiquei satisfeitíssimo Ufa! Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquela pessoa Que você conhece Que tem uma deficiência Não, uma dificuldade motora Tem alguma dificuldade De repente quer acompanhar Quer participar De alguma forma Pode ajudar É sempre bem-vindo Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim Nossos vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre A primeira mão Nem sempre tem vídeo Só segunda-feira 19h30 E aí você não perde Beleza? E até o próximo vídeo Valeu